Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino Hateten, governante precisa respeitar a CNAR que serviço nebetimoruan Sirajalo Iharailiur, também contribuição boateves para desenvolvimento e economia Iharailaran. Asanami, a todo assunto, foi em participação da Consolidação do Partido Democrático e o município Aileu, posto administrativo laulara semana. Asanami, povo Magnaimba Osan, também precisa respeitar a CNAR que a profissão e a contribuição. A gente tem que ir para a CNAR que a Minarai, segundo, a gente tem que ir para a CNAR. A terceira, eu fui em café. E então, quando chegou, eu me disse que era para o que foi, né? O que foi a Inglaterra, por favor. Antes, nem membro o oitavo governo balun, a saí declaração com o linguagem ladundiak para o trabalhador timoruan e a Inglaterra. Mas que não é cada tinta, o trabalhador timoruan e a Irlândia, Inglaterra, Correia, na Austrália, contribui taxa para o Estado Timor-Leste, e o Rússio investimento familiar. Fátima Pereira, Dilma Suzete, GmN.